BMW lança no mercado brasileiro o X3 híbrido plug-in em três versões, todas produzidas nos Estados Unidos. Vejam na reportagem. Reforçando a sua oferta de carros eletrificados, a BMW lança o novo BMW X3 híbrido plug-in no mercado brasileiro. O carro traz estilo mais ousado, tecnologias avançadas e o puro prazer de dirigir esperado de um BMW. O modelo chega em três versões, BMW X3 X-Drive 30E X-Line e os inéditos BMW X3 X-Drive 30E M Sport e o BMW X3 X-Drive 30E M Sport Launch Edition. Produzidas na fábrica do BMW Drump em Spartanburg, nos Estados Unidos, as configurações se diferenciam no estilo e equipamentos. Em comum aos três, o design do novo BMW X3 ficou mais agressivo em todas as partes. Há mudanças de estilo que diferenciam as três opções de configuração. O BMW X3 X-Drive 30E X-Line tem visual aventureiro e traz detalhes de alumínio nos para-choques e soleiras, toques que remetem às proteções off-road. O novo para-choque dianteiro tem entradas de ar verticais nas pontas. Já o para-choque traseiro exibe uma moldura que envolve as saídas de escapamento. O BMW X3 X-Drive 30E M Sport tem visual diferenciado e aposta no estilo esportivo, com detalhes em preto, high gloss na grade, para-choques e moldura dos vidros que são cromadas no X-Line. O para-choque dianteiro tem contorno demarcado por vincos agressivos. As saídas de ar nos paralamas frontais são diferentes das do X-Line e ficam logo abaixo da tampa da tomada de recarga. O para-choque traseiro acompanha essa inspiração e traz saídas de ar laterais e molduras das saídas duplas de escape no mesmo tom preto dos demais detalhes. Já o BMW X3 X-Drive 30E M Sport Launch Edition traz a grade frontal preta e volume limitado de unidades. O que não muda é a tecnologia híbrida de condução. São duas unidades de propulsão que podem ser utilizadas simultaneamente ou separadamente. O X3 X-Drive 30E conta com a combinação de dois motores para gerar força plena e oferecer economia de combustível. O propulsor a combustão é o 2.0 litros Twin Power Turbo de 184 cavalos, que recebe a força plena do motor híbrido para gerar a potência combinada de 292 cavalos. Os motores são associados ao câmbio automático de 8 marchas e repassam a força para as 4 rodas graças ao sistema de tração integral X-Drive, que também permite se aventurar por terrenos fora de estrada. Toda essa energia o leva de 0 a 100 km por hora em apenas 6,1 segundos. De acordo com a situação exigida, o motor elétrico do BMW X3 X-Drive 30E pode movimentar exclusivamente o modelo até a autonomia estimada de 46 km, ciclo WLTP, ou até 55 km NEDC, no modo E-Drive, que também permite atingir até 135 km por hora. No modo Auto E-Drive, dá para atingir até 110 km por hora com propulsão elétrica. E-Drive, dá para atingir até 135 km, ciclo WLTP, que também permite atingir até 135 km por hora.